Os menores foram abordados e os policiais localizaram com eles 17 pinos de cocaína, uma bucha de maconha e 20 reais em dinheiro. A apreensão aconteceu na rua João Caetano do Nascimento. Os garotos foram também levados para a Delegacia de Polícia Civil por tráfico de drogas. Já na avenida João Caetano do Nascimento, nós avistamos mais dois menores também já conhecidos pela guarnição, também pelo ato infracional de tráfico de drogas. Nós abordamos ele e com ele foi localizado mais uma grande quantidade de pinos de cocaína e uma quantidade em dinheiro também. Parlamentamos com o menor e ele nos afirmou que vendia essa droga para usuários num bar ali na entrada da estrada de Bom Jesus do Galho.